Olá, na última aula nós falamos sobre a questão da prestação do serviço, as diferenças entre serviços e produtos. E nós dissemos que todo serviço tem uma necessidade de controle, de programação, de planejamento para a sua existência. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a programação e o controle de serviços. Uma administração operacional, ela pressupõe a organização em dois grandes momentos. O primeiro é um de caráter geral e de maior alcance no tempo, que é o planejamento da produção. E que ocupa-se primordialmente de projetar os produtos e os processos correspondentes. E aqui fica bem entendido que produtos também podem ser considerados o serviço, além de avaliar a demanda e a capacidade da prestação. O segundo é restrito às atividades mais imediatas e alimenta-se com as informações do primeiro, que trata de programar e de controlar as operações. Uma programação, ela é composta da definição da quantidade necessária de serviço a ser fornecido, da correspondente necessidade dos serviços e de materiais de consumo ou de peças, e da determinação da data para esse fornecimento e da capacidade correspondente a cada tarefa. E o controle se propõe a verificar a liberação e o sequenciamento de cada etapa e controle propriamente dito. Agora, tem que se prestar atenção, porque o controle, por sua vez, envolve quantidade, qualidade e custos. Uma das questões cruciais para uma organização, ao se preparar para prestar um serviço, envolve o planejamento da capacidade de atendimento à demanda que ela projeta com base no histórico de atendimento. Ocorre que, numa oscilação de demanda, o sistema de serviços fica numa situação de desvantagem, pelo fato de não poder antecipar o estoque de serviço e, assim, suprir a demanda. E se a demanda for abaixo das expectativas, tem-se prejuízos, pois não se pode recuperar o investimento feito na qualificação desse atendimento. Agora, se a demanda extrapola as suas previsões, corre-se o risco de não ter potencial suficiente para o seu atendimento e, por consequência, isto prejudicar novas prestações futuras e promover perdas futuras na prestação desse serviço. A definição da quantidade de serviço a ser disponibilizado ao cliente é influenciado por picos de demanda em função de diversos fatores e citando como exemplo as datas festivas, por exemplo, para o comércio em geral. No caso de organizações privadas, é que o atendimento à demanda pode influenciar os resultados financeiros para mais ou para menos. Já no setor público, a questão financeira na prestação de alguns serviços torna-se irrelevante em função da necessidade de disponibilizar os serviços sem falhas ou abaixo da demanda expressa pela população, como é o caso do transporte público, da segurança e dos serviços de saúde. O setor privado pode obter grandes ganhos financeiros em períodos de pico, como forma de sustentabilidade da sua presença no mercado. Já o setor público, ao promover o atendimento nos picos de demanda, beneficia-se com um menor número de reclamações, erros e desabastecimentos, mas sempre levando em consideração os custos de manutenção de uma estrutura sem utilização e que pode acarretar prejuízos maiores que a sua falta. O grande desafio do setor público para a manutenção de oferta de serviços com picos sazonais é otimizar a utilização das estruturas em momentos de baixa demanda. Podemos citar o caso de serviço de água e esgoto nas praias, que no pico do verão exigem mais equipamentos, mais pessoal e mais estrutura. Para um grande número de serviços, principalmente aqueles que têm valor intrínseco elevado para o cliente, a demanda pode ser controlada com o sistema de reservas. O setor público adota essa prática em serviços médicos e em outros cuidados relativos à saúde. Uma grande gama de serviços do setor privado também procede dessa forma. O procedimento de reservas propicia aos interessados uma forma de direcionar o atendimento de acordo com a capacidade do prestador de serviço e a necessidade do demandante por esse serviço. Essa é uma prática muito utilizada nos serviços médicos e na hotelaria, e ela beneficia ambas as partes, evitando fila em hospitais e consultórios médicos e reduz a possibilidade de não se encontrar uma vaga no hotel pretendido. Não se pode relevar a questão de que mesmo um sistema de reservas incorre em custos que, se não apropriados de maneira correta, pode inviabilizar o atendimento de forma qualitativa. Muitas formas de direcionamento de demanda em períodos de pico podem ser utilizadas visando transferir o alto nível de demanda para períodos de menor pico e, consequentemente, poder prestar um serviço de melhor qualidade. Um caso expressivo é a alteração de preços de produtos de qualquer natureza, promovendo a sua redução em períodos de baixa procura, visando reduzir a carga adicional muitas vezes necessária para o seu atendimento em períodos de alto pico de demanda. A operação dos serviços também influi sobre a distribuição das atividades, o rendimento do serviço prestado, a satisfação do cliente e, consequentemente, sobre a percepção e a formação do conceito do nível de qualidade do serviço ou do produto. E outra forma de influir sobre a demanda é classificá-la mediante uma avaliação de prioridades e, dessa forma, permitir que o cliente seja atendido mais rapidamente. Para que se possa atender adequadamente um serviço, é necessário estabelecer o quantitativo necessário de materiais e recursos auxiliares para essa ação. E a ação imediata para isso é o cálculo dessas quantidades, também chamadas secundárias, que são as planilhas, vinculando a quantidade de cada tipo de serviço ao tempo em que devem estar disponíveis. E são instrumentos muito úteis e pontos de partida para a determinação desses materiais. Inicialmente, é salutar manter sempre os estoques baixos ou, idealmente, inexistentes. Obviamente, isso implica em se obter um perfeito grau de ajuste do sistema, com um bom sistema de informações, logística e fornecedores que estejam alinhados e comprometidos com as operações da organização. Mas isso não significa abrir mão de estoques, pois os mesmos são necessários, mesmo que em quantidades reduzidas. Os estoques serão ainda mais necessários, porque em muitos casos existem serviços que são realizados de forma irregular, eles não são previstos antecipadamente. Em função da demanda do consumidor e impedem uma previsão adequada da sua prestação ou da sua manutenção por parte da organização. Em síntese, querer garantir a continuidade ou a presteza de fornecimento, evituando situações de demora e cobertura de riscos de falhas no suprimento. Além disso, possibilitar economias em dinheiro pela compra ou fabricação de lotes econômicos e a flexibilidade aos processos de manufatura. A existência de estoque, obviamente, envolve custos. É importante que se avaliem os mesmos e é importante compará-los ao custo de oportunidade do capital. Ou seja, qual é o melhor momento de se aplicar isso em estoque ou manter-se no capital. Os custos de estoque incluem aquisição, armazenamento, manuseio e a obsolescência do estoque, obviamente. Mas o contraponto destes custos é o custo por não haver itens suficientes que poderão ocasionar o custo de ter versus o custo de não ter no momento em que se precisa, gerando ainda em condição disso, diminuição de faturamento, possível perda da oportunidade de oferecer produto ou serviço e prejuízos à imagem da organização. Porém, temos que lembrar não ser possível estocar serviços. Então, existem, obviamente, algumas formas para distribuir melhor no tempo o atendimento aos clientes. Algumas formas adequadas para isso seriam formar filas. Por exemplo, numa agência bancária lotada, as pessoas ficarem em filas para serem atendidas. Fazer reserva. Aquilo que a gente falou antes. Garante-se a possibilidade de um atendimento ou de ter uma vaga no hotel. Partição da demanda é você estabelecer prioridades de atendimento para a prestação do serviço, como é o caso de caixas para 10 itens em supermercados ou uma fila para idosos. Influenciar a demanda para melhor adequá-la à capacidade existente. Quer dizer, aquilo que a gente falou do preço. Adequar o sistema de serviço à sua finalidade ou a públicos diversos, como no caso de hotel de cidade não turística e restaurante, que, para não ficar fechado, aluga-se para reuniões fora do horário das refeições. Alteração do comportamento do cliente por meio da indução. Induz-se o cliente a procurar o serviço em horários diferenciados. Elemento preponderante no ajuste da demanda em organizações de serviço é a programação da mão de obra. Nunca deixar sem atendimento pessoas por falta de pessoal, como a gente muitas vezes observa em supermercados, bancos e etc. E o consumidor de serviços, algumas vezes, assume uma posição de certo conformismo diante da baixa qualidade dos serviços prestados. E alguns fatores que influenciam essa percepção são, por exemplo, trabalhadores vistos como temporários, que não são fixos e, portanto, não têm um compromisso forte com a organização e não têm uma atenção especial por parte dos seus gerentes. Uma excessiva ênfase no corte de custos e na busca de produtividade a partir do corte de pessoal, ou seja, não ter gente para atender. Por estar acostumado a receber um serviço de qualidade inferior, faz com que o cliente não reclame. Pouca concorrência em alguns setores, especialmente no serviço público, infelizmente. A falta de padronização que a gente já falou anteriormente, a falta de padronização no serviço, principalmente de mão de obra, que pela variabilidade do cliente e das circunstâncias, e também pela variabilidade da mão de obra que presta esse serviço. Como a produção e o consumo são normalmente simultâneos, não há tempo para você inspecionar se o serviço está sendo corretamente. E a intangibilidade do produto, que dificulta a medição e o controle. Eles nunca são prestados da mesma forma. Um cliente de serviços normalmente embasa a sua percepção e a sua expectativa nos seguintes aspectos. Consistência, quer dizer, ausência de uma variabilidade na prestação daquele serviço. Competência do prestador de serviço. Velocidade no atendimento, ou seja, eu chego e já sou atendido. Flexibilidade, a capacidade da organização se adaptar a uma mudança necessária. Credibilidade e segurança. Transmite confiança. Baixa percepção de risco. Acesso a um horário amplo, conveniente, uma facilidade de contato e acesso ao serviço que a pessoa necessita. E o custo. Quer dizer, um serviço fornecido a baixo custo e de custo acessível. A boa qualidade é resultado de esforço, de disciplina, de domínio da técnica, o que pressupõe investimento em preparo. Há sempre uma maneira melhor de se fazer as coisas. E uma ferramenta disponível e importante para verificarmos as diferenças entre o serviço esperado e o prestado, é o modelo de cinco falhas que Fitsmund compôs. Falha na comparação expectativa do consumidor e da percepção gerencial. Falha na comparação da percepção gerencial e do projeto. Falha na comparação da especificação do serviço e na prestação do serviço. Falha na comparação da prestação do serviço e da comunicação ao cliente. E ainda a falha na comparação da expectativa do cliente e da percepção desse mesmo cliente. Então, serviços e produtos são diferenciados nessa questão. E nós ainda podemos diferenciar uma última questão, que é a qualidade no serviço e o serviço de qualidade. Um depende da pessoa que o presta. Outro depende do produto que é oferecido. Muito obrigado e até uma próxima. Bom curso a todos! Tchau! 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 Tchau!